Câmara, ação! Consumo o gráfico da função Y igual a menos X mais X. Ou seja, eu dei a função do primeiro grau para vocês aqui e quero que vocês façam o gráfico dela. Gente, coloquei já uma tabelinha pronta. Lógico que na prova eu vou dar uma tabelinha pronta dessa aqui, tá? Tá bem parecido. Eu dou a função da tabelinha. Primeiro passo, para construir o gráfico, sempre eu preciso de uma... Como é que chama isso aqui? Vamos ver quem se lembra. Abcissa e ordenada. Abcissa é quem? Aí ela sabe o meu. Que sem graça, hein? Quem é abcissa, gente? O Ipso. O Gio. E quem é ordenada? E o conjuntinho de abcissa e ordenada chama? Grata. Não. O conjuntinho aqui, ó. Eu tenho abcissa e ordenada junto. Isso aqui chama? Sei lá. Coordenada, gente. Coordenada. Coordenada é quando você tem uma abcissa e uma ordenada aqui juntinho, ó. Fizendo parzinho. Para jogar no gráfico, a gente sempre precisa do valor X e do valor Y. É o que acontece com a função. Por isso que eu fiz essa tabela. Eu atribui valores para X, menos o 0 e 2 e preciso descobrir Y, né? Para eu saber como vai ser construído esse gráfico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão achar o valor numérico do X valendo menos 1. Vocês vão colocar assim, ó. Y é igual a menos X. Quanto faz um X aqui? Menos o 0. Eu coloco um parênteses porque é menos 1, né? Mais 6. Aí resolve, né? Menos vezes menos? Mais. Mais. Então, 1 faz 6 e é? 7. Então, coloque 7 aqui. Viu que fácil, gente? Muito fácil. O segundo é com 0 agora. Você quer fazer a mesma coisa? Y é igual a menos 0. Gente, é muito certo colocar menos 0. Então, eu obrigatoriamente sou obrigada a tirar esse menos daqui, tá? Porque não existe menos 0 não na terra. Tá bom? Eu coloco 0 mais 6. É quanto? 6. 6. Beleza? A última aqui é 2. Então, vai ficar Y é igual a menos 2 mais 6. Quanto é menos 2 mais 6? Menos 8. Não. 8? Não. 4. 4. 4. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo? Vamos ver se é verdade. Menos 2 é menor que mais 6. Você faz 6 menos 2 e dá 4 mesmo e fica positivo porque o 6 é maior que o 2. Tá? Mas é menos 4 também. Mas é menos 4 também. Se é positivo, então fica positivo vezes. Menos 4 também. Você nunca pode... Gente, nunca pode fazer isso numa alteração de subtração e adição. Você pode fazer isso assim, ó. Menos 2 vezes mais 6. Aí você pode fazer menos vezes mais menos. 2 vezes 6, 12. Nesse caso, sim. Nesse caso, não pode fazer menos vezes mais menos, não. Aí, ó. Você vai cair no erro. Que você coloca menos 4. Tá errado. Então, o certo é assim, ó. Igual eu falei aqui a Dias, que a Giovana tá perguntando, né? Você deve 2 abate mais 6? Fica 4. Ou então você faz assim, ó. Conserve o sinal do maior. Quem é maior? O 2 ou o 6? O 6. Então, mais 4, 4. Tá. Tá? Então, tá bom. Eu sei que aqui é 4 positivo. Já tá aqui. Agora é só fazer o grato. Gente, eu vou fazer o grato miudinho. Bem miudinho. A prova de 4. E o que eu faço aqui, ó. Vocês façam um suíço, ó. Deixa eu olhar aqui. O que eu vou usar mais? Vou usar 2, 4. Certo, né? Vou usar mais pra baixo. Ó, e o X. Ficou feio o meu gráfico, mas não de vocês, ó. Vocês vão caprichar, né? Ó. Olha que bonitinho. Filhinho. Então, primeiro eu falo em menos 1 de X. Esse menos 1 de X fica a esquerda ou a direita? O X vai bem de cima. Não, eu quero saber o X, galera. E por baixo, o lado negativo é a esquerda. Esquerda. Então, menos 1 fica aqui, ó. Tudo certo. Menos 1 coloca aqui no X. E o 7 do Y, ó. O 7 do Y. O 7 do Y, né? Então, abaixa o marinho, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ligue os dois, ó. Ligue os dois. Ficou bem bonitinho. Ficou, gente? Ficou, gente? Do capricho. Aqui, 0 para X, tá? O 0 se refere à origem. Mas o 0 está com o 6 do Y. E o 100 do Y é bem aqui, não é? Se o 0 está com o F, o ponto fica bem aqui, ó. Em cima do eixo. Certo? Tá lá. E para finalizar, 2 positivo X. Fica a direita, né? Então, 1, 2. 2 positivo está à direita. E 4 positivo Y. Aí, você conta 1, 2, 3, 4. Coloca 1, 4 aqui e fica com 2. Ó. Ligou. Para finalizar, pegue aquela régua caprichada e faz isso aqui, ó. Se o seu der uma reta assim, bem retinha, ó. Deu a minha aqui, porque tá certo. Agora, você der um ponto aqui, outro lado aqui, me deu reta, porque você errou sua ponta, tá? Porque errou a ponta. Não é só. Agora, eu vou dar um ponto aqui. Gente. A luta tirando a máscara, ela voa nítida. Sim. Fui andar de um táxi que me cobrou 5 reais a bandeirada e 3 reais o quilômetro rodado. Escreva a função referente ao meu trajeto e quanto pagarei se mandar 30 quilômetros. Então, pessoal. Primeira coisa, é você analisar aqui, ó. Sobre a questão da máscara. Ele, em todo caso, ele cobra a bandeirada e incluir a quantidade de quilômetros que você rola. Certo? Aí, tem um quadro por quilômetro que você agarra. Aí, qual que é a função do primeiro grau que eu posso elaborar em cima do seu trajeto? Quer dizer, ó. Escreva a função referente ao meu trajeto. Só que é... Como que escreve essa função, gente? Vai lá, me ajuda. F de x. F de x igual a quê? F de x. A parte b, a parte b, a que não é fixa, aquilo ali não muda. 5x mais 3. Você acha que é 5x mais 3, João? Gente, ó. Eu não tô dizendo se tá certo. Eu vou colocar aqui do jeito que a Giovana falou. Olha só. Toda função, ela deve ser escrita na parte. A x, que é a variável, a que muda, né? Mais a parte fixa, que é b, a parte que não muda. No caso aqui, ó. Esses 5 reais que é a bandeirada, muda? Não. Não, é fixo. Então, o que é fixo, tem que ficar no lugar de b. Agora, o quilômetro rodado, 3 reais, muda. Sempre que vai cobrar 3 reais, não. Depende da quantidade de quilômetro. Não é se cobrou, se cobrou, já não é mais 6, é 6. Não é? Não. Então, pessoal, essa parte que muda é essa aqui, ó. Então, nesse caso, pra ficar certinho, a gente troca aqui o lugar. É 3 aqui e 5 aqui. Então, a função referente ao trajeto é só isso que é pra fazer, tá? Agora, quanto eu quadarei se eu andar 30 quilômetros? Como que eu calculo? Se eu andar 30 quilômetros. Eu coloco o F de 30, que é 30 quilômetros, né? Igual. 3 que multiplica a quantidade de quilômetros que eu tô andando. É 30, não é, gente? 3 vezes 30, mais quanto? Mais 5. Agora, vocês fazem essa continha, multiplica e soma. Você vai saber quanto que eu pagarei no táxi se eu andar 30 quilômetros. Vai ser quanto? 3 vezes 30? 90. 90 mais 5? 90 mais 5. Então, só pra uma resposta bonitinha. Pagará? 95 reais. Pronto. É o nosso pacote, né? Pessoal, a número 6. Essa aqui cai na ponta, se quer que eu não vou. Perfeito. Dada a função F de X igual a 2X menos 8, determine sua raiz. Galera, o que é determinar a raiz da função? Não sei. A classe igual a F. É a E, menina do céu. Isso mesmo. Isso mesmo. Você só não tá boa quando eu andar de moto, mas pra resolver a função você tá feio. Joana, vai cair, eu quero dormir, gente. Vai cair. Vai cair, a menina do céu. Viu, gente? Eu tô cortando os surinzinhos. É. Voltando aqui. Então, é igual a Joana do mesmo. Você pega a função igual a 0. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2X menos 8 igual a 0. O que é descobrir a raiz da função? Simplesmente descobrir quanto que vale o X nessa igualdade 0. Aí você faz assim, ó. Isola 2X. Põe igual. O menos 8 vem pra cá. Então, de cada igualdade vem como? É como? O 0 e desaparece aqui na distoação do pedaço. Aí o 8 vem aqui pro lugar dele. Como que o 8 vem? Igual ao 8. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Ele é menos 8, ele passa mais 8. E agora? Eu isolo o X e faço o quê? 2 vezes 8. Não. Seria 8 dividido por? 2. 2. E quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então, isso aqui, gente, é a raiz da função. O X valeu com 4, tá? É. O X é a raiz. Certinho? É. Fiz tudo, hein, galera? Nossa, era errado. É errado. Eu tô tirando foto pra...